Eu queria dizer a vocês que eu estou feliz com o resultado das eleições. Isto mostra que a população está aprovando a política econômica que nós estamos praticando. É claro que a eleição provoca alguma volatilidade nos mercados e essa volatilidade se deve também a fatores externos, porque nós estamos vendo que hoje todas as bolsas estão caindo, por exemplo, vocês não vão me dizer que é por causa do processo eleitoral aqui no Brasil, nós ainda não temos essa força toda, mas porque você está tendo uma queda forte de commodities no mundo que afeta ações brasileiras de commodities. Mas é claro também que as eleições acabam afetando também a Bolsa, causam uma volatilidade, posicionamentos, especulações de todo tipo, porém, com o fim da eleição, esse cenário tende a amainar. A própria discussão econômica fica mais exacerbada durante a eleição, com até avaliações mais apaixonadas, distorções sobre os rumos da economia, os pessimistas ficam mais pessimistas, os otimistas mais otimistas, mas agora, terminada a eleição, então, esse cenário tende a se acalmar. Então, nós podemos observar que já há uma volta do otimismo na economia brasileira. Se vocês viram o Datafolha, da semana passada, ele indicava que o brasileiro está ficando mais otimista com a economia. Então, isso é uma pesquisa eleitoral. Em plena eleição, foi detectada uma melhora do humor do brasileiro. Além disso, nós temos também uma pesquisa, a expectativa do consumidor da CNI detecta que em setembro, nós tivemos uma melhora de 1,3% em relação a agosto. Tivemos também índice de confiança dos serviços, que de outubro em relação a setembro, melhorou 1,2%. Também, a indústria de transformação, o índice de confiança, registrou um avanço de 1,8%. Então, isto mostra que a confiança tende a voltar. E um dado muito importante é a confiança do investidor externo. Essa confiança, ela subiu o tempo todo, porque nós temos tido um índice elevado de investimento externo direto. No mês de setembro, esse investimento foi de 4,2 bilhões de dólares. Se nós pegarmos a conta financeira de janeiro até setembro, nós temos uma conta de 78 bilhões de dólares de investimento externo no Brasil. Portanto, mostra que o investidor externo, que olha para o médio e longo prazo, está otimista em relação ao Brasil. E isto está sendo feito na prática, não é opinião, não é declaração de opinião. Isto aqui é prática. Eles estão colocando o dinheiro deles no Brasil. Portanto, eles estão confiando no Brasil. Nós podemos verificar que a economia está voltando a crescer neste terceiro trimestre. Gradualmente, é verdade, não é? Mas a tendência é que esta recuperação da economia vá continuar no terceiro e no quarto trimestres. Mas eu queria aqui, nesse período pós-eleitoral, confirmar os compromissos do governo brasileiro. Nós temos um compromisso com os fundamentos da economia, de fortalecer os fundamentos da economia brasileira. Isto é fundamental. É prioritário na nossa economia. Significa fortalecer os fundamentos fiscais, manter um bom resultado fiscal para que a dívida da pública fique sob controle. Então, este é uma prioridade. E estou falando de uma prioridade para os próximos quatro anos. Permanece esta prioridade para os próximos quatro anos. A prioridade de manter a inflação sob controle para os próximos quatro anos. O compromisso de continuar gerando empregos e, portanto, manter o mercado interno em expansão, o que vem ocorrendo o tempo todo. É claro que, para você poder aumentar os empregos no país, você tem que manter o estímulo ao investimento. Nós temos que criar condições para que o investimento continue crescendo no país. Essa é uma prioridade. Significa que nós temos que fortalecer as empresas brasileiras. Nós temos que estimular o mercado de capitais. O mercado de capitais tem que continuar se expandindo. As empresas têm que abrir o capital na Bolsa e assim por diante. Nós temos também que manter o sistema financeiro sólido, porque esse sistema financeiro é que financia a expansão da economia, a expansão do consumo. Então, é claro que nós temos grandes desafios pela frente para manter tudo isto. Nós temos grandes desafios para podermos adentrarmos um novo ciclo de expansão da economia brasileira e mundial. Nós estamos trabalhando com cenários adversos, porque a economia mundial não melhorou o quanto deveria melhorar, mas vai melhorar. Então, nós temos um grande desafio de retomar um ciclo de expansão da economia brasileira, iniciar um novo ciclo de expansão da economia brasileira em 2015. Isto só será possível se houver a plena mobilização da economia brasileira, se todos os atores, se todos os setores da economia estiverem mobilizados nessa direção. Se os trabalhadores mobilizados, se os empresários mobilizados do setor produtivo, do setor financeiro e o governo mobilizado para que todos juntos possamos entrar no novo ciclo de expansão da economia brasileira.